Alô, aqui sou o Clemente Magalhães e mais um dia aqui do Music Lab 2019 E hoje eu tô com a Mari, Mari Mendes, que na verdade ela cuida da identidade da minha marca Há quase 3 anos, a gente se conheceu com a Lua Blanco numa campanha que a gente fez de um single E aí virou pessoa que eu... Tamo junto né, até hoje, concorredor Quase todos os meus clientes eu indico que ela faça desde o manual de identidade Quanto os desdobramentos, né, desdobramentos das campanhas, etc Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do manual de identidade Que na música isso é quase que um... Sim, você fala sobre isso e as pessoas ficam Mas por que que tem que ter? Por que que tem que ter? E aí o artista lança um disco Aí o disco vira como se fosse a própria marca E aí na hora que tem que fazer um flyer, não sabe se faz o flyer do disco E na verdade eu acho que se você pegar uma banda como Kiss Independente do disco que fosse, tem sempre a marca A marca é o guarda-chuva Se você pegar The Police, Iron Maiden, né Tipo, você sabe que aquilo é do Iron Maiden, independente do disco E eu acho que a gente hoje, tendo que estar se comunicando de maneira imagética O tempo inteiro, a função de designer ficou ainda mais importante Não, com certeza Eu vou dividir essa resposta em três coisas diferentes Mas que estão interligadas, né Que é logotipo, marca e identidade visual Às vezes no dia a dia a gente embola tudo, né Falar, me manda sua marca em vetor, não sei o que E são coisas diferentes Só que quando você usa tudo junto, né Que enriquece tudo que compõe o visual de um artista ou de uma empresa, né Eu trabalho muito com corporativo, pequenos e médios empreendedores E o objetivo, quando eu faço esse trabalho, é achar a personalidade Dessa determinada empresa E para o artista, às vezes é até um pouco mais fácil Porque eu já tenho ali a personalização, a personificação do artista ali na minha frente, né Então o logotipo, ele envolve a tipologia ou um ícone Não existe uma regra, né Você pode usar um ícone com a tipografia ou sua tipografia Vem a marca que transborda essa representação visual do seu negócio, do seu artista Que envolve os diversos materiais, né Que vai tanger essa campanha, se for o caso Ou institucional de um artista E identidade visual, ela é composta por diversos elementos visuais Que tem o papel de achar essa personalidade Então quando você trabalha com isso tudo junto, né Você pode criar o logotipo do artista Mas como a gente estava falando aqui antes Se ele grava um single, isso não precisa Pode ultrapassar aquela característica do logotipo, né Pode ser tudo complementar E quando eu faço o manual de identidade Entra dentro da campanha de identidade visual, né Então é onde eu procuro Que tipo de elemento vai trazer essa personalidade Ele vai poder usar em todos os singles Ou em uma campanha específica, né O manual, ele vem pra trazer a facilidade de você Em diversas campanhas conseguir sempre Não a mesma estética, né Mas elementos que sempre se complementam E é justamente, acontece Quando contrata esse tipo de serviço Não é todo designer que faz, né Geralmente tem designer que só entrega o logotipo E o cliente se vira e às vezes fica perdido, né Isso a gente vê muito no mercado Só que quando você contrata um designer Pra esse trabalho mais completo, né Que vai também te ajudar nas suas campanhas futuras Você deixa o artista depois mais direcionado, né Que tipo de elemento ele vai usar Que tipo de cor, que tipo de fonte vai combinar Com essa personalidade do artista, né E aí isso vai trazer diversos benefícios, né Igual, quem vem aqui num evento do Corredor 5 Se ele for na sua página, ele vai encontrar uma estética similar Se ele for no YouTube, ele vai encontrar uma estética similar E isso vem pra trazer essa identificação, né Se ele ver na rua aí uma estética parecida Ele vai acabar se lembrando do corredor Dos materiais que você veicula, né Tem muito artista hoje que usa uma cor específica, né O Letrux, que é um caso recente aqui do Brasil Uma banda independente Era o vermelho Então era reafirmando o vermelho Eu não sei o que tem por trás do vermelho Especificamente Se foi intuitivo, se foi algo pensado realmente Mas sempre que eu vi uma foto vermelha passando Eu meio que sabia que era ela A Cia também tem essa coisa de escolher cores E por um ano, Cia é preto e branco E eu acho que quando a gente pensa E aí vem de Brand Book também Que é tipo Se você também chegar na designer Sem saber o que você quer Quem você é Qual é a tua missão Sonho, etc Ela também tem uma missão muito mais difícil Pra criar uma identidade Então a gente tá aqui, por exemplo A gente tá sempre tentando fazer o artista Entender de fato quem ele é como artista Onde ele quer chegar Pra quando eu chegar até você Ser mais simples, né Se não virar Ah, meu sonho é meio rock Aí a designer tá fodida É, tem cliente que tem um pouco de preguiça também De preencher briefing, né Eu tenho uma série de perguntas Que eu tenho pra fazer Pra justamente tirar isso do cliente Pra ele se abrir Pra eu entender E aí cabe a mim depois interpretar, né Visualmente Eu tenho que traduzir Aquilo tudo que eu interpretei Do cliente ou do artista Visualmente, né E é uma tarefa bem difícil E quanto mais ele me falar dele Melhor, né Nessa parte não pode ter Uma coisa que eu acho muito interessante No nosso trabalho Na tua relação comigo É porque eu trabalhei com um monte de designers E normalmente eles têm um ego maior Do que, no caso, por exemplo Eu não sou artista Eu tô trabalhando pro artista E você tem uma coisa muito bacana Que quando tem refação E logicamente Imagina, vou trabalhar com um artista Passa um monte de informação Ela chega com Primeiro manual de identidade Logicamente aquilo Não vai ser aprovado de primeira Às vezes pode ser A pessoa que passou Aquilo tá imaginando Quinhentas mil coisas E você E ela tem uma coisa muito legal Que é não ter esse ego De se sentir ofendida Quando você diz Olha, cara Eu acho que Não era nada disso Que eu tava pensando Ela, tipo, de boa E aí me escuta E a gente vai A nossa história mesmo Do Corredor 5 Demorou quase uns seis meses Até a gente ficar feliz juntos, né Essa questão do ego É muito comum da minha área Assim Você vai encontrar de gente Que você vai falar Ah, mas não era bem isso E vai brigar Ou vai abandonar o projeto Por não abaixar a cabeça É bem comum, assim A gente escuta bastante história E, tipo, assim É Refação vai ter Eu E a gente vai ganhando com experiência, né Eu já tô na área há oito anos Há três anos Eu empreendo como freelancer, né Vim de agência Agência de marketing digital E eu vejo que Na medida da minha profissão, assim Que eu vou evoluindo como profissional Isso tem também caído bastante, né Porque eu aprendo agora a ser mais objetiva Fazer as perguntas Que vão me trazer um resultado mesmo, né Que vai me servir Se você contratar aí um profissional Pra fazer esse trabalho pra você Ele vai te perguntar três coisas Você já corre Porque Quais são as suas perguntas clássicas? Eu sei quais são, né Conta pra eles Quem são as suas referências? Se você tem referência Tanto musical mesmo, né Quanto visual Às vezes o cara Já tem uma coisa na cabeça E é muito difícil fazer esse projeto Quando o cliente já tem a ideia, né É muito comum também Em banda Tava estudando bastante Sobre a identidade visual Como a gente tem feito Bastante trabalho junto, né A gente começa a pesquisar mais Sobre esse lado Esse mercado do artista, assim E é muito comum também Gente de banda Querer ter a ideia, né Querer que você só passe Pro computador, né Só vetoriza Eu vi bastante banda Que, ah, o baixista Que desenhou aqui no papel E a gente quer isso mesmo E às vezes a coisa Só significa pra eles, né E a gente tem que sair disso Não é sobre você É sobre o seu público A sua identidade visual Ela tem que ser uma parte Estratégica do seu negócio, né É, ah, nossa Mas isso aqui Se você ver Led Zeppelin Tem um logo Eu acho que se hoje em dia Ela fosse feita Não teria que Tem quatro símbolos ali embaixo, né E depois cortaram, assim A gente vê camisa e tal Que não tem aqueles mais Quatro símbolos Mas aí, ah, esse aqui Representa um integrante Esse outro, esse outro E o público mesmo Não entende nada A pessoa tem que ir lá E procurar no Google Nossa, o que que são os quatro símbolos Do Led Zeppelin É, e não comunica nada Assim, e hoje A gente Com essa mudança do mercado Do comportamento A gente consegue ser mais assertivo, né A gente tem Já características De uma boa identidade visual Que a gente Veio com os displays online Você tem que ter Uma boa legibilidade Tem que procurar sempre A simplicidade Tem banda de pagode Que quer colocar o pandeiro O nome Dois chabelzinhos de samba, né E aí, tipo Quando o cara vai usar lá na Vai fazer um ad O avatar do Facebook Do Instagram Não funciona Ninguém consegue ler Se ele não for o show principal For lá no flyer Lá embaixo Na participação especial Ninguém consegue ler Então hoje a gente já consegue Ser mais assertivo No que funciona, né Procurar essa simplicidade Essa legibilidade E isso vem muito Com as mídias digitais Esses displays Que mudou completamente A forma como a gente trabalha Não, e tem uma outra coisa Que a gente está meio Enraizado no antigo, né E se a gente for pensar A gente é achado em playlist Hoje em dia Pra caramba E é um negócio desse tamanhinho Na melhor das hipóteses, né Porque se você tiver um celular grande É desse tamanho Se você tiver um celular pequenininho E aí a gente fica pensando Em como criar essa capa Naquele tamanho do CD A capa no tamanho do vinil Mas basicamente o nosso negócio hoje É ser achado em coisas muito pequenininhas E às vezes você não vai ter Uma segunda oportunidade De ser achado novamente Talvez essa micro imagem Seja a isca Que tenha que comunicar alguma coisa Que às vezes o seu rosto Não vai comunicar Porque um rosto de uma pessoa Que você não conhece É só um rosto E a gente às vezes perde a chance De comunicar de uma vez só E aí é o que você falou dos ads A gente, artista não faz muito retarget Você trabalha no corporativo Tem muito ad rolando, né Pop-up em tudo quanto é Portal de informação, etc E quando é tudo muito poluído Você também não consegue Você se perde É, aquela coisa pisca Você fica desesperado Você não acha o X Você não entende o que está sendo comunicado Então acho que a gente tem que Pensar mais nisso A gente está o tempo inteiro na internet Se comunicando de forma imagética Essa é a nossa realidade hoje, né Sim, no caso de artista Por exemplo Nessa questão de Capa de single, né Que vai para o Spotify Ver quem está do seu lado ali Se você está percorrendo ali Um caminho que você não é muito conhecido Então a pessoa não Se você está querendo ser descoberto Qual playlist vai estar do seu lado Se o seu público também não conhece essa pessoa A imagem vai ser um fator decisivo Entre um e outro O que vai mais atrair Então não só no design Eu acho que tudo no marketing O foco tem que ser o público-alvo, né Ver o que está atraindo ele Que tipo de conteúdo visual ele tem consumido mais Eu acho que a palavra-chave é diferenciação hoje, né Ver quem é seu concorrente E além dessa simplicidade toda Dessa legibilidade que a gente tem que sempre procurar E cada coisa Às vezes a gente acha que é muito aleatório, né Essa escolha de fonte Escolha de cor Nada é por acaso Cada coisa Uma psicologia de forma Cada aresta de qualquer fonte Ela vai te comunicar algo E aquilo ali Milésimo de segundo Às vezes a pessoa acha que a escolha Ela é quase inconsciente, né O que mais te atraiu Ah, não sei Aquilo ali Mas o designer sabe Por que que atraiu mais A sua estética Do que o concorrente, né Nada ali a gente põe a riveria Tipo, na nossa marca Corredor 5 Você poderia explicar pra eles Por que que é esse vermelho Por que dessa fonte Eu, na verdade, quando cheguei até ela Eu falei, cara Eu queria que a nossa marca Tivesse um pouco a vibe do lugar E basicamente Eu sou um cara que fui pra Nova York Praticamente duas vezes por ano Desde que eu tenho 15 anos Então Nova York tá na minha formação Tá em mim, sabe E aí depois que eu morei Aquilo se enraizou em mim De uma forma muito louca E uma das coisas Até que aqui a gente brinca Porque o Gabriel Que é o nosso diretor artístico aqui Ele tem coisas Com as coisas centralizadas E aí eu morando no Brooklyn Assim, que é um lugar Muito, de pessoas muito jovens E lá a gente monta casa Com o que tem E aí vira uma cadeira Vira estante É tudo meio do jeito que dá E eu vi que A coisa das coisas centralizadas A gente é muito careta nisso aqui E lá as coisas são Às vezes tem cinco quadros Eles não estão organizados E a TV tá aqui E tudo bem E de repente eu mudei um pouco A minha estética E eu falei pra ela Eu queria trazer Essa coisa minha Mas sem ser caricata de Nova York Não vou botar Tipo, sei lá O logo do metrô Porque aí fica meio ridículo Mas ela Eu acho assim Que ela foi conseguindo Aos poucos A gente afirmar Reafirmar Esse lugar Tem um quê de pop Mas hoje pop Anitta Ludmilla Então Que também não é o pop Que eu gostava Então a gente quis Ter esse lugar De um lugar Com o pé No independente Comunicar-se com artistas Que estão no corre mesmo Que tivessem Uma identificação com o Brooklyn Que é uma coisa Que eu realmente amo E com as paredes Desse lugar Que eu fui colando Tudo que tá na parede Foi o que eu colei Em quase 20 anos É uma psicose Eu fico colando tudo Na vida Foi um Foi um desafio Muito bacana Do corredor Porque foi logo No início Quando eu comecei A empreender Que eu saí da agência E na agência Eu não fazia logotipos Lá era marketing digital A gente fazia Ads, Facebook Embalde Mas eles lá Não trabalhavam Com essa parte de logotipos E aí nesse meio tempo Eu fui fazendo Muito freelance E foi onde O material Que eu fui me encontrando Nessa parte De identidade visual E aí quando eu vi Eu tava sendo conhecida Na minha região Por esse trabalho O pessoal tava Me procurando muito E aí apareceu O do corredor E eu tava naquele Momento de Até hoje Tenho isso De dar tudo mesmo Eu queria muito Dar certo como freelancer Então eu tinha um desafio Que eu nunca tinha vindo Aqui no estúdio E nunca tinha ido A Nova York Ele queria Essa coisa Eu falei Meu Deus Vou fazer uma coisa Que tem a cara De um lugar Que eu não fui Só que você Tinha muito material De Nova York Ele trouxe Um monte de foto De textura E o que foi mais legal Foi assim Não procurar material Na internet Foram as texturas As formas Que ele vivenciou Onde ele passou O que chamou A atenção dele E aí eu fui vendo Que o corredor Tinha que ter A cara das referências Para ele Porque ele Personificação Do corredor Ainda Eu estou agora Querendo dividir Com outros players Aqui com a gente É mas na época Quando foi feito Você tinha menos Colaboradores Era você e Renato Só a gente É E aí eu fui Ele me mandou Um monte de foto Daqui do corredor E aí eu fui Juntando os pedaços Como um quebra-cabeça Mesmo Fui vendo Essa textura aqui Vai funcionar E aí ele foi me contando Mais sobre o estúdio Esse que do alternativo Do artista Mesmo independente O vermelho Você já tinha Uma logo no vermelho Mas você mudou o vermelho Mudei o vermelho Mas eu quis manter o vermelho Porque quando a gente Faz um redesign Ele já trabalhava Já tinha um logotipo Que ele trabalhava Mas não estava muito Satisfeito Estava péssimo É E aí quando a gente Faz um redesign Eu gosto sempre de manter Algo do antigo Porque se traz Uma coisa totalmente nova Acha que o Clemente Está lançando outra coisa Outro estúdio Então esse foi o elemento Que eu mantive Do antigo Mesmo que eu mudei Um pouco o tom Essa fonte foi feita Eu fiz manualmente Então eu queria algo Bem irregular Que tivesse essas ranhuras E o retângulo Vermelho Vai chegar a um ponto Eu acredito que sim Que o Clemente Vai estar trabalhando Tanto a marca Em todos os aspectos Que eu acho que Quem se deparar Com um retângulo Vermelho informal Na rua Vai lembrar do corredor E aí essa é uma forma Que traz muita solidez E aí esse foi Meu pensamento O 5 por si só Ele chama mais atenção Então ele vai funcionar Muito bem Em avatar Em displays menores Então o meu pensamento Foi a longo prazo Mesmo Enquanto você está No início Quando você está consolidando A sua marca Na mente do público Você vai repetir mais Cada material Você vai colocar Um corredor 5 ali Um impresso Um avatar É uma thumb Você vai colocar Sempre o corredor Mas vai chegar Um ponto Que vai bastar Um retângulo vermelho E a ideia Foi essa Trazer Uma coisa mais irregular E pensando Onde ele iria Se encaixar No dia a dia A cor vermelha Significa o que? A cor vermelha É uma cor quente Ela tem também Um aspecto de perigo O sangue também Mas ele também Tem uma cor de energia Uma coisa mais impulsiva Uma coisa mais extrovertida O vermelho tem Esse aspecto Assim bem Chama bastante atenção Esse aspecto enérgico Temos uma pergunta Eu queria saber Você Mari A gente percebe A gente enquanto artista Percebe que Na verdade Acho que todo mundo O quanto as coisas Estão globalizadas E o quanto Hoje tudo Tem interseção De tudo Tudo tem Uma influência De tudo E o que Como é que foi Para vocês Designers Esse movimento Por exemplo Hoje a gente tem Cantor de pagode Usando a blusa do Ramones Hoje a gente tem A Anitta Que é um ícone Do funk Do pop E está lá Com a blusa do Ramones Ou você tem A capa do disco Do Sorriso Maroto Que é completamente Idêntica A capa do Minutes to Midnight Do Linkin Park Então como é que É para vocês Verem essa interseção Acontecer No ponto de vista Didático E até mesmo Do mercado Assim Por que que a galera Do pagode Pegou esse disco Como referência Por exemplo E recriou Essa capa Ou por que que a galera Do sertanejo Trouxe os elementos Do pop Do rock Na vestimenta Ou vice-versa Enfim Esse movimento Dessa interseção De estilos Gêneros Como isso Impacta no design Eu acho que Não há regras Do mesmo jeito Na música Que quem Sambou Mistura Samba Com rock No visual Também é isso Vai muito Da coerência Aliás Falta coerência Nesses artistas Inclusive Eu vou até pedir Uma capa Aqui Te interrompi Porque Tem coisas Eu vou te interromper Só porque Eu vou falar Uma coisa bem específica No mercado da música As gravadoras Enxugaram seus Boards E tipo Cada vez Tinha menos Gente trabalhando Os grandes designers Saíram da música Porque as gravadoras Não queriam mais pagar Por uma coisa Sei lá Que tem na música Ninguém quer gastar dinheiro Então você tem Artistas grandes Ligando e chorando o preço Todo mundo acha Que o que você está vendendo É caro Como se não valesse o preço E aí Você tem coisas como essa Bizarras E aí tem uma outra coisa O tal do design Já vou mostrar O tal do Porque aí na gravadora Hoje eles querem contratar Qualquer empresa O cara é designer Ele tem que saber Em Excel Editar Fazer Final Cut É uma loucura Então as pessoas Não são mais especialistas Aquilo que o Suricato Falou ontem Seja o melhor em uma coisa Só que aí o fotógrafo Também começou a ganhar menos Aí o cara é grife Aí ele fala Não eu faço design também Faço vídeo Então fica tudo uma merda E aí Não é verdade Por exemplo Eu cheguei com O Bebeto É o rei do samba rock Quem conhece samba rock Sabe o valor do Bebeto E aí eu falei Bebetão Ele me procurou Eu falei Cara vamos fazer o disco Ao vivo Totalmente tocada Porque teu lance é O flow E você é o rei do rock E tem que de alguma forma Botar você no trono Sabe Tipo Cara se apropia Dessa porra E aí eu me lembro Que era Qual é aquele filme Que são dois irmãos Que eles usam Terno Meio Esmão Cara de pau Aí dei a ideia Lá na EMI Falei Pô um trono Cara vinte Olha o que virou Aí você pensa assim Olha só Que coisa horrorosa Não Mas piora Piora Olha atrás Não é terrível Aí o trono O trono Olha só Aí virou Olha que coisa horrorosa É um disco que eu me orgulho Pra caralho E é muito difícil Que alguém pare Pra ver Essa merda Entendeu Então assim Isso aqui É o que acontece Na verdade Isso aqui eu entendi Na época O disco do Mika Tava bombado Aí o Mika usou isso aqui Aí todo mundo Usou essa merda A Ivete Sangalo Aí virou Não Tudo é isso aqui Então essa merda Aqui acontece Na indústria O tempo inteiro Tem lá um design Na gravadora Que tem que fazer Cinquenta capas Tem um artista Que não quer gastar dinheiro Mesmo sendo rico Você tem até vergonha De colocar no seu portfólio Eu fico morrendo de vergonha Porque pode parecer Que eu dei essa ideia Entendeu Ou que o corredor Que fez a capa E o Bebeto Teve Agora um AVC Eu não sei nem Se ele vai gravar Um novo disco Esse teoricamente É o último Com uma capa Tão descuidada E aí eu falo Pra vocês Quando vocês forem Gravar alguma coisa Pensa que o design É muito importante Gastem dinheiro Porque eu vejo Gente gastando dinheiro Com caipirinha E não quer pagar Um designer Pra fazer uma capa Oi Porque tem isso Gente que não tem dinheiro Aí você vê O cara vai Tomar caipirinha Todo dia Mas o som desse disco Ele é fantástico Né Clemente Cara mas e as pessoas Não vão chegar a ele Porque é uma capa patética Eu comprei porque é um cara Que é referência Acho que você tem que ter Acho que você não espera Quando você vê essa capa Assim Você não espera Que seja Você imagina Olha só Na verdade na minha cabeça Eu encarava Falei caramba Porque o Bebeto Ele é chique Chique O som dele é chique E eu falei Quando eu vi assim E comprei Eu falei Bem antes do Clemente Eu nem sabia Nem sonhava em conhecer ele Realização aí E só que Quando eu olhei Eu falei Putz Será que a gravadora Tá pensando Quando ela fez isso Ela pensou no público Mais simples Mais Sei lá Num público Que não tá muito Né Porque Quem gosta do Bebeto Ele é um pouco mais ligado Né Sim No som do Black Das antigas Pelo menos lá em São Paulo Antes da gente analisar Qualquer peça Não era a minha pergunta Claro que a gente tem que ver Só um parê Porque nesse disco A ideia era o que Ter ele orgânico Como ele era lá atrás Ter ele ao vivo Como ele era lá atrás Ter o Bebeto Na sua essência Isso aqui Tipo Não comunica Nada É assim Eu não sei a essência dele Mas Antes de analisar Qualquer peça Claro que a gente tem que ver Essa parte Do público Mesmo Às vezes Exemplo muito de youtuber Né Às vezes tem youtuber Mais velho Mas o público É infantil E aí você acha assim Ah não bateu Mas ele tá pensando Nas crianças ali E tem que comunicar Com o público E tem vezes também Que o próprio artista Ou cliente Ele começa a interferir demais No processo criativo Né Então pode ser que Não participei Dessa etapa Não O Bebeto Recebeu pronto Na prateleira Tamanho de desrespeito Da gravadora Com o artista Também Que também acontece Acontece aliás O tempo inteiro Então Mandaram isso Para uma pessoa E a pessoa fez E alguém aprovou É E Só para complementar A questão da minha pergunta Porque Por exemplo Eu Desde 30 anos De vida e música Ao mesmo tempo Então assim A minha pergunta Ela é na verdade Flagrante Porque a gente viu Por exemplo Eu vivi Um movimento Onde por exemplo O pagode Tinha toda uma linguagem Toda uma estética Toda uma coisa Que era completamente Discrepante Do pop Que era completamente Discrepante Do rock E aí Curiosamente Num momento Onde o rock Passa por uma baixa No setor do mainstream E tal Mas a vestimenta Aquela coisa comportamental Migra Para estilos Outros Que estão mais Em evidência Então assim Eu queria entender Assim na cabeça De um designer Como ele vê Esse reposicionamento Das coisas E como ele enxerga Isso na hora de Talvez até criar Uma identidade visual Entendeu No manual Quando a gente faz Um manual A gente dá dicas Do que ele poderia usar Quais as melhores cores E tudo mais E aí Acho que a gente Não tem muito controle Sobre isso mesmo As vezes a gente olha E fala assim Putz Podia estar melhor Mas eu não sei Que tipo de profissional Ali está encabeçando O projeto dele Hoje em dia Tem muita gente Brincando de ser designer Porque entra no youtube E vê um monte De tutorial E começa a vender Esse serviço Sabe Então É É bem complicado Essa questão Assim Porque as vezes Também você Monta todo um plano visual E chega lá O próprio artista Ou a banda Não tem condições Pode ser financeira Pode ser questão de tempo Pode ser Quando você lida Com muita gente Por exemplo Um grupo de pagode Sei lá Mais de quatro pessoas Por aí É muito pitaco Então até você Convencer todo mundo Que aquilo ali Vai ser importante Que aquilo ali Vai estar reforçando A sua marca Que cada show Se você for Com determinada vestimenta O seu público Vai conseguir te identificar É bem complicado Assim Como a gente vê É essa liberdade Você monta o plano Antes da pergunta dela Desculpa Não Você monta o plano A partir do momento Que você entrega Para o cliente Se você não tem Uma relação Tipo eu e o Cle A gente se fala Todo dia Mesmo que não esteja Com nenhum projeto Em andamento Eu tenho total liberdade De falar para ele Cle Vamos fazer Esse pano lá atrás Você vai com determinada roupa A gente tem essa liberdade E a gente também Vê a cada dia Que a gente tem que estreitar Essa relação com o cliente Para ele poder também Absorver essas ideias Mas a gente Acho que já é acostumado Quando a gente Manda um plano Para o cliente E quando você vê Lá na gravação Do DVD Está totalmente diferente Acontece Eu acho que tem uma coisa Meio assim Em mercado No nosso mercado Um artista Não tem os pilares De posicionamento Definidos Então começa Então o erro Já começa antes Aí ele vai gravar Um disco Sem ter esses pilares Definidos Aí depois vai chamar Um design Sem ter esses pilares Daqui a pouco Ele está gravando um DVD Aí alguém fala Tem que ter uma árvore No meio Aí tem uma árvore Aí de repente A Paula Fernandes Vendeu pra caralho Numa árvore Aí passa um cavalo Mas é meio assim Todos os players Que vão entrando Vão dando ideias Lógico Só que eu falo Vem cá Para quem você está falando Para quem você quer falar De onde você veio Para onde você quer ir Ah, pô Rock and roll Sabe, as coisas É uma oportunidade Cessizinha 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 Será aquela bicicleta De mulher Da Calói É Cessizinha Pode ser Rosa Ele com aquela roupa Los Hermanos Cessi E aí eu encontrei ele Por um acaso Uma semana depois Em Nova York Ele estava rocker Total Calça de couro Então, não Mas é assim São posicionamentos Aqui ele é uma marca Eu tenho certeza Que eles não se vestem mais Como eles se vestiam Quando o Los Hermanos Apareceu Mas eles sabem Que aquilo É a marca Los Hermanos Você acha que o Mick Jagger Ainda se veste daquele jeito Para ir no supermercado Saiu uma vez Uma cara O cara do Metallica Com sapatinho De couro Parecia um cara Da bolsa de valores Cara, mas quando ele sobe no palco Volta a ser o Metallica É a marca Metallica É a logo Metallica É o comportamento Que ele está comunicando É, e às vezes Até veste um personagem É exatamente isso Às vezes você é O artista como pessoa É uma coisa E o personagem é uma coisa Não, e uma banda Gente, é um conjunto estético É um conjunto de valores E eu Nem Mato Grosso Nem Mato Grosso Agora, desculpa Que a gente não deixou você perguntar Não, é porque Na verdade Complementando Ajudando um pouco A responder a sua pergunta E fazendo também Uma pergunta para vocês Existem esses profissionais Dentro do mercado Que são os stylists E os produtores de moda Que ainda tem isso Que principalmente São esses profissionais Que são alinhados Ao brand book Tipo a Letrox Que só se veste de vermelho Enfim Tem uma força muito grande Magética E também movimentam E também movimentam Eu quero saber de você Do Clemente Se existe essa preocupação Dos artistas Ou dos produtores Sim Eu acho que pode ser Que quando você desprende Um valor maior E contrate uma agência Já venha esse serviço De personal stylist No meu manual Ele já vai assim Muito paleta de cores Essa questão da textura Então Às vezes O cliente mesmo Já procura De forma independente Esse serviço E eu sempre me deixo Bem aberta A total disposição Para se Uma troca Não Geralmente Com o manual O cliente já tem Essa liberdade Mas se caso acontecesse De precisasse ter Essa troca Também É bem tranquilo Mas eu acho que Eu defendo muito Essa especialidade De áreas Eu dar pitaco Nessa questão De roupa Se o cliente vier E me perguntar Eu falo Olha Eu não tenho Esse conhecimento Posso te ajudar Durante todo o processo Mas essa escolha De materiais Por exemplo É uma coisa Que eu acho melhor A gente confiar Num especialista Mas eu fico A disposição É igual Nesse caso De impressos E tudo mais Eu não faço Essa parte De impressos Mas eu sempre Também faço A ponte Com gráfica Ajuda Em todo esse processo Não existe aquela coisa Assim Ah entreguei O projeto Sumi Que a gente vê Isso no mercado Muito profissional Entrega E o cliente volta Nossa toca essa dúvida Nunca mais consegue Falar com o profissional Eu acho que vai muito Do tipo de profissional Que profissional Você escolhe Para fazer O seu material Sabe Se você vê Logo no início Eu acho que Nos primeiros papos Que você bate Eu acho que já dá Para identificar Se a pessoa é aberta Se depois Vai te ajudar Durante esse processo Quando eu faço Um material Assim Um manual de identidade Crio A identidade visual Do zero Vai lá Para 30 dias Por aí E a gente fica junto O ano inteiro Assim sabe Vindo E indo Essa bola de dúvidas Ajudando em todo o processo Então Nunca aconteceu Nessa parte De visual Mas se acontecesse Também A gente pesquisa E entra em contato Diretamente Eu acho que seria Bem tranquilo De lidar Então Deixa eu só Responder ela Primeiro Tá Mas é porque Só para complementar Então Eu acho que Repetindo As coisas são Tão mal formatadas Desde os pilares principais E aí é muito assim Quando a banda O artista é grande Quem vai fazer o clipe É ciclano Só que Ninguém sabe Não tem pilar de posicionamento Não sabe o que vai comunicar E aí Ciclanos vão entrando Sendo um gênio Sendo o melhor stylist Todo mundo quer botar O seu dedo Só que não tem os pilares definidos Então Normalmente isso vai Aí tem acertos e erros Acertos e erros Mas a gente tem pouquíssimos Artistas que a comunicação Aqui no Brasil Tipo A gente tem a Marisa Monte Que sempre fez coisas lindas Mesmo que talvez Não tenham esses pilares A Marisa Monte tem A parte artística Tão coerente Que ela fez só coisas lindas Ao longo da carreira Não tem nenhum erro Tudo lindo Tudo muito bem feito Então você tem artistas De bom gosto Mas dificilmente Você encontra Um artista que realmente saiba O porquê das coisas E o que ele está comunicando A gente tem aqui Realmente as pessoas Muito emocionadas E aí Política E se mete Futebol Qualquer coisa Está dando opinião E novamente Você não sabe Com quem você está falando Você não sabe Quem é a sua base Então É uma coisa Que fica sempre no ar E quando está tudo no ar O stylist pode se fuder Porque ele não sabe E aí eu acho que Logicamente Se eu sou Ele não tem um norte Se eu sou o manager Do artista Eu já vi a Marisa Trabalhando Eu não sou amigo dela Mas eu já vi ela No gym house Lá E as partes conversando E você ficava De bituca ligada Ela sabe o que ela quer Ela é a mola mestre O empresário vai ali E aí está ali O cara que vai fazer O cenário do show A pessoa que vai E está todo mundo Junto E com alguma hierarquia Logicamente Mas eu acho que Quando isso não está bem definido Não vai dar certo Pelo menos como marca Exatamente Então Tem que ter um look Do teu De todo mundo Né? É E é isso De todo mundo junto O artista O empresário Todo mundo Ao mesmo tempo Temos perguntas da internet Na verdade é meio que um complemento Mas o Duda Ela passa Perguntou Se a identidade visual Também passa pelo figurino E no caso Quando ela pensa no figurino Se ela pensa no figurino Quando está elaborando Você é stylist? Eu acho que você poderia Responder essa pergunta É Eu acho que é basicamente Eu responderia para ela Assim Acho interessante Pode repetir por favor? Tá A identidade visual Passa pelo figurino também E no caso Ela pensa no figurino Do cliente Quando está elaborando O plano de Identidade visual Como coisa Tá bom Tá bom Bom Eu entendo Que na verdade Como uma marca Não seria restrita A um figurino Para determinada Determinada apresentação Ou determinada aparição pública Sabe Eu vejo Que seria mesmo Pensado A partir de um briefing De compreensão Do que seria Quais são os objetivos Os pilares Do artista A construção De uma cartela De marcas Que poderiam Serem feitas Parcerias Cores A partir Levantamento de inspirações Exatamente Às vezes a gente faz Uma linha editorial Para o cliente Referências De formas Estéticas De conceitos De moda A partir também Comparando com o estilo musical Enfim É um trabalho Muito mais abrangente Do que Uma simples E pontual Elaboração De um look Independente do todo Independente do todo E o figurino Parte de um personagem Muitas das vezes Eu também sou Artista Não da música Mas Eu vejo que o artista Ele reflete O que ele é A sua personalidade Então ele não é Um personagem fictício E isso também Tem que representar ali Visualmente Imageticamente Esteticamente Não sim Um exemplo Por exemplo Você vem aqui No corredor Vê toda essa estética informal Vê Vai nas redes Tá uma coisa mais informal Vê meu vídeo Eu tô xingando É Vê as tampas Com aquele papelzinho rasgado Aqui essas fontes Mais handmade Aí se você é contratado Pra montar o look do Clemente Você não vai pôr ele de terno e gravata Né No manual Vai tá toda essa estética Vai ser uma estética Mais informal mesmo Mais despojada Suja Vai Bota um desrasgado Não Não suja Ontem a astróloga Me fudeu Ah ao vivo A Nanda errou Meu Não é lua Não é Estética suja Ela reviu lá E não era Eu sou É Mas olha só Só complementando O que você tava falando Eu acho que Cada vez mais Eu acredito que Não necessariamente O artista tem que ser Uma marca tipo Kiss Que foi sempre igual Não acho que tem Uma logo pra vida Mas eu acho que A gente tem que pensar No artista como marca E singles como Se fosse coleções A moda faz isso A cantão é sempre a cantão Mas tem a coleção Cada coleção tem um tema Cada coleção tem um objetivo específico De comunicação De posicionamento Às vezes é uma coleção Que tá reposicionando a marca De alguma forma Então acho que a gente pode usar Não sei se você concorda Mas singles ou discos Como campanhas Como a moda faz Então você tem Sempre uma chance de Se refazer Em singles Mas sempre Exatamente O Cle Da onde veio Ah você Pelo seu sotaquezinho Isso é mineira Por que Que Os mineiros Eles são tão adiantados Nesse negócio O J é adiantado Sempre foi Antes da internet O J sempre foi O Skank Meu Quando Quando o J Tava ali Incrível O Skank Tava batendo Já eram Eles ganharam prêmios De ser a banda Mais digital Isso aí Tô falando de 2008 Era a banda Na época do Do NX Zero Imagina O Skank Era a banda Você vê o J É sempre colorido Sempre colorido Pop Porque É claro Vocês tem o clube de esquina Tem tudo lá Que a gente adora demais O que tem Fala um pouquinho Eu sou muito fã de vocês A gente escuta Que a gente é mais devagarinho Mesmo Até é engraçado Você falar Que a gente é adiantado Mas eu não vejo Uma relação Do local Acho que você está cercado De boas referências mineiras Pode ser isso Tem as ruins também Em qualquer lugar Lá o mercado da moda Tem uma linguagem Muito própria É Belo Horizonte É rápido Minas Gerais Tem um mercado de moda Com a linguagem Muito própria Fraga Muita gente Por exemplo Tem uma menina hoje Que se chama Cris Guerra Que ela Era publicitária Largou E ela começou Com um blog Com o que roupa eu vou Então assim Minas Tem um mercado Muito De vanguarda Em moda Eu acho que Acaba que essas bandas Que foram Surgindo aí No final Dos anos 90 Lembra O Jota Quest O Rogério Usava Uma peruca Colorida Era genial Aquilo O Skank Também Toda uma estética Muito própria E o Ronaldo E o Ronaldo Fraga Também Foi um cara Que Ele fazia uma parceria Com essas pessoas Era uma referência Então as pessoas Queriam estar bem Inclusive Na imagem É que eu acho Que tem uma diferença Entre artistas Que tem bom gosto E artistas Que tem noção Do que estão fazendo Como comunicação De imagem Eu acho que No caso do Skank Uma vez eu perguntei Para o empresário dele Estava conversando Ele falou Não Meu público É o cara Que come pizza Num domingo Aí eu encerrei a conversa Sabe Porque Quando você vai Numa palestra Lá fora E aí está o cara Lá do Night Nails O cara fala Cara a minha base As missões são essas Eles usam Android Eles sabem tudo 70% da plateia Gosta de cerveja Ou não bebe Ou bebe o que Ah é destilado Cara então assim Como eles entendem Porque quando você Chega numa marca Para tentar fazer Uma associação Que também lá fora Aqui ainda tem O diretor de mar Tem Leirone Tem um monte de coisa Que as coisas São feitas de maneira Promíscuas Lá não A Ford vai botar Dinheiro De verdade Não vai botar Dinheiro de lei Numa banda Então tem que ter fit Tem que ter fit de marca Tem que ter alinhamento De marca Aqui é tudo ainda Feito de maneira Muito amadora Ah eu adoro A Paula Toll É Cantão Eu acho que Que a gente está entrando Num novo ciclo Sabe Da gente mesmo Se repensar Como artista Eu quero só Para terminar Que a gente está acabando Um te dá O perfume da Dot Que não é Jabá Sempre repito E falar o seguinte Um Tenham profissionais No remoto Porque é brilhante Você consegue gerar Economia em outras praças Que não são tão alimentadas Como Rio, São Paulo E etc E busquem profissionais Que entreguem no prazo A Mari é uma pessoa Que sempre entrega No prazo É uma coisa Que virou um diferencial Gente Até antes do prazo Era para ser coisa básica Até antes do prazo Sabe Então assim Eu nunca tenho agonia Eu sei Que Ela fala Clê Qual é o tempo Eu falo Tem que ser em uma semana E eu sou translocado Mesmo Eu faço um zilhão de vídeos Obrigadão Eu tenho um monte De cliente A minha vida é uma loucura E ela Compra a minha loucura Mas entrega no prazo E outra coisa Valorizem os profissionais Paguem Por eles Sabe O que eles valem Não adianta a gente ficar Não custa milhões Pague o que eles valem Vamos parar Eu acho o seguinte gente A missão Que eu tenho aqui A gente tem que parar De ficar achando Que chorar preço é legal A gente tem que acabar A música Virou um lugar Onde todo mundo Perdeu a vergonha na cara Então você liga o produtor E chora o preço Você chora com o design Você chora com o estúdio Você chora A gente não chora A preço do médico A gente não vai na loja de roupa E chora Por que vai chorar Na hora de contratar Um profissional Que vai mudar a vida Do teu trabalho Então é isso A gente volta já já Mari Beijo enorme Obrigada 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 Obrigada